Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música Música Préparation pour Zwendja et ça depuis 2015. M'ambichesse, il fait mon copron, ça a un videoclip. Et justement, dans cette conversation, la bonne matinée qui est entrée avec ça, c'est pareil, M'ambichesse qui est accompagnée par son producer, nous connaissons lesquels, c'est bien sûr, Darryl Ting. Alors, c'est mon nom, la bonne matinée. Bonjour. Bonjour, Karol. Comment vous êtes-vous? Solide. Solide, mais un sommeil, un sommeil, un sommeil, un sommeil, un sommeil, un sommeil. Oui, c'est bon. Comment vous êtes-vous dormi? Déserbe au matin. Déserbe au matin. Là, moi, je peux lever, je peux essayer de dormir. Qu'est-ce que vous faites comme ça? Je vais faire une vidéo pour moi. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Não, não vamos ver. Não vamos ver. Não vamos ver que não vamos ver. 4 anos? 24 anos. Não, não. Não é um pouco impossível. Um pouco impossível. É preciso dar um pouco para nós. Fazendo assim como isso. Exatamente. E bem, se é um pouco mais por causa. Um pouco de tempo. En efet, nós temos que fazer uma coisa. Nós temos que fazer uma coisa. Nós temos que fazer uma coisa. Mas, como você pode fazer uma coisa? Como você pode fazer uma coisa. Ou você pode fazer uma coisa. Quando você pode fazer uma coisa. Uma vez, você vai fazer uma resposta para outras perguntas. A 5ª album, essa vez, L'Azistice Dia, ele sentiu. A todo seu bom album, ele tem que fazer com Dia. A 5ª, ele tem que fazer com Dia. O que você diz que ele tem que fazer com Dia? Bom, Dia, para mim, ele é um criador, que eu acho que eu acredito. Eu acho que quando eu gostei em dia, eu gostei de fazer com Dia. Eu acho que o que as pessoas estão fazendo com Dia. Eu gostei do meu trabalho. Eu gostei do meu trabalho. Eu gostei muito do meu trabalho. Eu gostei do meu trabalho. Eu gostei do meu trabalho. Agora, eu gostei do meu trabalho. já sou eu le mo gete mocha kata com se to e efe sas de e camarada sozis calama satisfei mou panza me dono moment albomo kentite limon ou kentite kipari livrante mo calite la musica mou pressi poumo com a ime kim mobiliza da sozis is why mou a mou stick avec ja O que você quer dizer sobre a justiça? 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 Como você faz isso aqui? O que é o meu álbum? O que você faz isso? É muito importante que a gente faça isso. Você também tem que fazer isso. Você não faz isso aí? Não tem que fazer isso. Não tem que fazer isso. Ele é muito ambiado, para fazer prodigência. Eu acho que não tem que fazer isso. Você não tem que fazer isso. Mas porque eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Depois, você está muito mais ocupado, porque a Covid terminou, mas a gente responde. Mas o que você faz para fazer isso? Para fazer isso, eu vou fazer isso aqui. Eu vou contar isso daqui 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 daqui. Então, eu vou fazer isso aqui. 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 A parte da música, eu vou fazer isso. Então, você precisa ir aqui. Flutores do ребята? Flutores de geros... Depois de vocês de testificar nahu tutto, você pode comer 항amb Gy²culhs, sobrane... mairopas, Socел バネー バ louis, Ainda coisa de anti-conteira, mas seinky o pássinh en ação. Member Rússiga, sempre. Dado tudo, mas está tudo isso mesmo. Mais é isso, quer dizer, eu vou ser pau de評 47 anos de pandemia, bom daqui, mas acus. Eu tenho que fazer duas ou três meses e isso é muito difícil porque eu tenho que fazer uma coisa que eu tenho que fazer para a terra. Isso é muito difícil porque eu tenho que fazer isso porque eu tenho que fazer isso. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. E com quem você vai vender o produto? Bem... Você vai vender o produto? Sim. A boutique, mas tem uma pequena loja. Eu tenho que fazer isso. Você tem um hotel, um hotel. Você tem um hotel que não é? Um hotel? O que é o hotel que você está falando? Sim, mas é parecido. Quando você está fazendo o hotel, eu não sei que eu não sei que eu não tenho o serviço. A quantidade? De vez em quando. Como constantemente. A medida que você crie um mercado com o hotel, você não tem produtos, você não tem produtos. Então, a medida que você começa, você organiza o seu corpo. Mas eu estou fazendo um trabalho porque não tem pessoas que estão montando porque eu estou fazendo um trabalho que eu estou fazendo um trabalho. Então, quando você está fazendo um trabalho, ele não está realmente vindo no trabalho. Mas é muito orgânico? Sim, sim, é muito orgânico. Você não tem que fazer isso aqui? Não, não é porque eu estou fazendo isso porque eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. É natural. Retornos ao seu álbum. Nós estamos trabalhando com um artista, que é um artista que eu preferi, para vir aqui. Para que você tenha conhecido o que você está fazendo um artista, ou que você faz um artista, ou que você faz um artista. Mas é só que você está capaz de remarcar, que você escuta a música, que você frequenta um bom sonho, é que cada artista, cada sonho que você faz, é que você está fazendo um artista. O que você está fazendo? Você não pode fazer um artista para você. Não pode fazer um artista para você. E se transformar, eu tenho feito um artista. Eu tenho feito um artista para fazer um artista para você. Eu tenho feito um artista para você. E só eu, como se torne um artista para você, por exemplo, eu não sei queências são artistas. Eu tenho feito o artista para você. Eu tenho feito um artista para você. Porque as pessoas estão fazendo. E você colocam isso para você. para errar a vida, não vai ver o que eu teria. Porque eu não quero ver. A minha forma que eu queria, eu quero ver o que é bom, o que está. Eu vou ver. Eu vou ver a minha espéria para a minha vida. A minha espéria, eu quero dizer o que eu quero. Eu quero dizer o que eu quero dizer o que eu quero dizer que eu quero dizer, eu quero dizer o que eu quero dizer. Quando vocês contarei ser um línguimento, assim já existe um línguas de uma língua boa, como vocês se conhecem? ��, tem uma música que vocês mesmeram? Vão receberam o mesmo tempo para fazer isso aí. Bem, o mesmo tempo, eu neste tempo, muito certo, o melhor que a comunicação, nós fazemos isso muito fácil. Mas se eu me derrubar com a experiência, eu me derrubar com a experiência. Eu não me derrubar com a qualidade de vida, ou mesmo, se eu me derrubar com a gente, eu me derrubar com você. Não, não. Não tem capacidade de fazer, porque eu não tenho certeza de que eu estou a capturado, eu estou a fazer isso para fazer isso, para que eu não tenha a experiência de você. Depois, eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso. Eu vou apreciar o que eu fiz. Então, eu não posso explicar isso. Dario, ele colocou algo extra, como se ele acredita que ele vai fazer isso, ele vai fazer isso. Como se ele não precisa dizer, ele tenta entrar lá dentro, com o leque. Você pode entrar lá dentro? Você vai entrar lá dentro? Não, não. Para mim mesmo. Vamos ver isso. Porque... Eu não posso perceber que as pessoas que estão fazendo isso. E se vocês viram, eles vão aprender, Dario Ting, então, eles vão ver que ele se faz. Então, ele vai permitir que ele se faça ele. E a f개 de mim sempre. E eles vão se sentir bem na música. Então, eles vão ver se, porque ele é Dario Ting. Então, eles vão ver se tornando aqui. Então, eles vão ver como ele está. Você não tem 3 horas que estão usando, Dario Ting. Você sabe que nós podemos fazer isso musicalmente? Sim, eu gosto de ouvir isso mesmo. Essa é a música que faz isso, como se... ...como um filme de música. Nós também nos filmamos de música. Sim? Nós nos filmamos de música live, nós temos de música de saxofone. Nós também temos música de saxofone. Eu sou o Daniel Jesse, o Bass. Eu sou o guitarrista Barry Cat. Depois eu sou o backing Lana. Depois eu sou o backing. Como se nós fazemos tudo isso, ele vai. Quem é que você escolheu seu músico? O que você escolheu? Most of the time, se o Daryl pode dizer que ele está chegando, ele está com a preparação. Ele conhece algumas coisas que podem ir com outras coisas. Ele conhece que ele tem uma lana para fazer bem com alguma coisa. Ou seja, aquele músico que pode fazer bem. Então, eu sou o Bass. 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 Eu sou o Bass no O que é isso? Você é um guitarrista? Sim, para dizer que o amor de Barry é muito bom para fazer isso. É Barry Cade. É Barry Cade. Depois, você tem dois anos de amizade. Você não conhece Barry? Não. Eu conheci Barry para a primeira vez. Eu conheci Politecnique. Eu conheci a graduação Politecnique. Por exemplo, eu conheci 500 guitarras. Eu conheci o que ele conhece o guitarras. Eu conheci ele para a primeira vez. Eu conheci ele pela primeira vez. Eu conheci o HWAT. É um bom amizade com outros. Sim, é um bom amizade aqui. É um bom amizade. É um bom amizade, pois eu conheci os outros. Sim, é um bom amizade aqui. Para fazer a primeira vez, eu gostaria que o time você responde. Olha isso em humanidade. Depois depois, ele vai ter um bem todos. Ele sabe como esse sonho e o S1. S1 e se dep清 la oks piquer i e Si tu comence la avec Sienzou Ou a pensé à Sienzou ou même qui tu commences ça tommos son que tu es est actuellement Après ça qui est ambitieux est créé son nom pour lui-même oui car je crois que c'est un groupe O que é isso? Que é isso? O que você acha? O que você acha? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como se... Como se fosse algo que você estava frustrado em que você estava ficando mas não é bem-entente se você não passasse aqui ou não passasse para Então, mesmo que isso não seja muito saudável, eu tenho que ter benefícios, como se isso é o educação que eu não ganho, mas eu não tenho que ter alguma coisa negativa, mas eu não tenho que ter alguma coisa negativa, mas eu não tenho que ter alguma coisa negativa. Mas eu, em geral, eu tenho que ter muitas pessoas para fazer isso que eu não ganho. Eu tenho que ter muitas pessoas? Uma pessoa negativa, como se... Como se aprendermos sobreviver a uma pessoa negativa, mas eu não tenho que ter minha experiência, como se... Como se mostrava, então, eu tenho muita experiência de mim. A termos vocal e a termos de líri. Eu não entendo que eu sinto a música, eu sinto a certeza, mas eu disse... Eu só sei que agora eu posso fazer mais de mais. Eu posso fazer isso aqui. Você pode fazer isso, é o que você gostaria ou se satisfaz. Sim, é fantástico. Eu gosto de pressão e eu não posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Como se eu não posso fazer isso. Sim, 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 sim. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A gente também começou a falar disso. E depois, eu aprendi, eu aprendi um novo jovem, então eu senti tudo. Então, você começou aqui, você começou aqui. Sim, mas eu ainda não entrou na música, ela foi a 18 anos, eu estava no meu setor jovem e eu a 16 anos. Então, ela estava no jovem. Eu estava no jovem. Eu estava no jovem com o jovem Michel Marevo, eu estava no jovem, eu estava no jovem, ... ... Eu me lembro de uma hora. ele não passa as épices crioules, então eles são baixos, mas ele vai sair um pouco como eu, depois ele vai fazer Basile escutar, você diz que ele vai sair? Não, ele vai sair da pesquisa. Ah, pesquisa é verdade. Ah, pesquisa é verdade. Ah, pesquisa é verdade. Eu não imagino se ele não faz a música aqui, se ele não faz a produção, ele diz que ele vai sair. Você vai começar a fazer a música? Pesquisa! Você vai começar a fazer a música aqui. Você vai começar a fazer a música aqui. Mas eu vou ir ao judio, vai estar na programing. Question para aiasm payment. Não diz pra alguém que a ouvir é o que é o que eles estão perguntando. I do Arial, ele é muito importante. Ele é muito importante. Ele deve estar esperando, um enviado a música, um anúncio de sossego. Como se você pivesse uma oportunidade, ele vai mostrar que eu vai estar ouviado. Ele faz a música. Mas apenas, Justiça já. Question para aια ação. Qual o álbum? Para alcançar uma novidade? Pesquisa consiga. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Finalmente, a pop-tap de pring-te? Não existe. Eu fiz um álbum que eu fiz, depois... Sim, nós conhecemos que é muito bom, mas eu acho que é muito bom. Então, nós podemos ver a resposta. Depois, nós podemos fazer isso. A partir de lá, você faz live music. Tem um monte de coisa que você faz. A partir de lá, você pode programar. A partir de lá, você pode fazer uma mistura. E você quer ir em cuidado. Você pode estudar, para ver o tempo. Você faz um pouco. Sim, bem-vindo. Vamos para o tempo aqui. Vamos falar com a gente. A gente fala aqui, você fala com a gente. Vamos falar com a gente. Aqui vai ter tudo interessante. Tá. Quer dizer, você pode discutir com ela. Por que você pode discutir com ela. A coisa mais de que a gente se vai fazer muito o time. A gente vai espetar com Davide. Eu vou mostrar a minha ideia aqui porque ela vai responder essa questão. Ela vai dizer que ele vai fazer o que você quer que você fique sem mini-carn. Que você fique sem mini-carn. Isso, então, Davide, ele vai falar, como os meus irmãos. Ele tem que ser um signatório, que eles são mais mais standard. Mas eu estou falando muito sobre isso, mas meu papo não faz isso que é que eu tenho feito. Então eu não faço isso. Eu não faço isso, mas eu não faço isso. Eu faço isso, mas eu sou artiste da minha mesma, Eu compro com isso. Eu tomei para fazer o que eu quero você acessar. Eu acho que é meu pai com certeza que eu venho com certeza de que é o autoridade. se oferecer a seus seus pais, para minha irmã, para minha filha, mas não se sentir confortável para ser uma estressa. Você é um artista que tenta ser uma sua filha, sua sua filha ou sua filha, como você ou o pai de ralão? Pode ser uma filha para minha filha, porque ela tem uma filha e sentir uma filha quando eu vou sentir que ela se gaste na reggae. Seu com ele? Eu não estou com a filha. Não é assim? Espera, espera. Mas Isabel... Você compara que há vários produtos que estão aqui. Mas todos os outros são... Eles são muito ruins. Eu não estou com essa coisa. Eu estou com essa coisa. Mas eu estou com essa coisa. Eu estou com essa coisa. Você não pode falar sobre isso. Não, eu não estou com a raposa. Vamos lá? Não, não é assim que não se fala. Como se, ele está pronto. O que ele faz? Ele não pode deixar isso. Mas hoje, a gente diz que há fenômenos. Como se estaria como uma fenômenos. Eles dizem como um fenômeno. Eles dizem que eles estão capazes de descrever. Antes de terminar, nós vamos dar de forma para nós. Não podemos dar de forma para nós. Devemos dois. Em todos os outros. A vida toda. A vida toda toda. Definitivamente. Eu estou atendendo um pouco de realidade. Eu estou atendendo um pouco de relevância. Tem alguma coisa que tem que acontecer, muito. Mas mesmo aqui tem alguma coisa que tem que escrever, mas tem alguma coisa que eu escrevi, mas tem alguma coisa que eu escrevi depois que eu escrevi. Você comprena? Disparê, tem alguma coisa que eu escrevi, eu saí de lá, eu saí de lá, eu saí de lá e eu escrevi. Eu escrevi, eu escrevi. Então, se você não pode acreditar, eu não sei que eu tenho que fazer a minha dúvida para dizer que eu estou criando para o trabalho. vivam mesmo 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 semelhante uma Eu tenho uma quantidade de mágica que está acontecendo, uma reação que... Eu tenho uma música que está fazendo uma música. A música é uma música que está fazendo 3 ou 4 semanas para terminar. Mas em 60 anos, eles estão começando a se ler e ler e ler. Eu tenho uma reposição para mim de 30 minutos. Sim, eu tenho uma reposição para mim de 30 minutos. Isso é muito forte. De 30 minutos? Isso é muito forte, muito forte. Muito forte. Daryl, uma questão para você, é que Daryl tem o que é nosso streaming musical? Eu tenho um... 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 Eu tenho um texto que eu vou ler antes, nós vamos terminar aqui. Por então, eu tenho um e muito melhor para fazer isso. Nós temos um... An pivis folha aqui em segundo 알아. Nós tenho um... Eu posso dar um pouquinho quanto assim? Los pessoas... Nós podemos dar um pouco antes... Eu tenho um pouquinho antes... Nünüz boot em bit am point... Antes de terminar... Ombão foi sendo a causa... Elvo éDD em um time king king sponsor pose e com-tip alefe album to você mesmo se que a mãe dependent 20 a sonsão para a mamna pai por ifos montar você é no mesmo me dizer a bobo como a mas e ou sacou de pensei ou sobre o reinvestir Definitivamente, a pose de 250 ou pi, e far enough como se põe pendrive, 2300 son, 2300 son live. Não é como isso, 2 artistas põe vendendo 250, ou se põe o mesmo, não é o mesmo, não é o mesmo. Você vai ver o peça a boa noite, ou vai ver o porte de 250 ou pi, diz que ali mesmo, a coisa, bicha se atoufê, diz que ali mesmo, a coisa, a coisa lá, para dizer que você tem um álbum, bensi, la zistis já, 254 ou pi pou 23 morceaux, ki y vô la pena, ou konne sabou geta, e certamente, e kek soziyete, alôs, ziz kalilamem pou ganyen, ok, mou pou finia veke teks, ambiches, si pari, danye, le, y vin tan ki, la pre, m'ti moment, pa kapab gete. Tan ki, le pe de tan li, di COVID, apone si, vôzot, di COVID, apre sel kou la, zafê, in sal, alôs, amasoula a zan. Nou pou termenen, bensi, enerjimun ki di don nou, sap ti refre, debom de ptila ni, mazi nou. Live? De la la, kobe la la la. Chorus verse? Don nou, koros nou, konne koros nou. Mazin nou, ye, pape kapabli, yulamu, mo ko, mazi nou, ye, ye, boku le tan nou pa se, ansam, salé tan tigou, ye, demon li ken, rikode, y rezo etou, la, almano, la, lamino, konnen, hala, en si, pano, Eu estou feliz que nós estamos aqui, finalmente, com o primeiro, e nós vamos chegar e finalmente. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Então, nós estamos aqui. Obrigado por fazer todos os outros. Nós estamos aqui. Então, vamos lá. Obrigado. Nós estamos aqui. Nós vamos terminar com o nosso vídeo. Tchau, tchau 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 Tchau